DJ Pio é o canal dos fluxo caralho, só lança grava DJ Pio, ele é sinistro, esse cara aqui é bravo Novinha tá cheio de fogo, rebolando pra caralho Então joga o tcherecão, joga em cima do caralho Tá preparada pro combate, tá preparada pro combate Joga a burda nos chão e bate, e bate, e bate Joga a burda no chão e bate, e bate, e bate Joga a burda no chão e bate, e bate, e bate DJ Pio, ele é sinistro, esse cara aqui é bravo Novinha tá cheio de fogo, rebolando pra caralho Então joga o tcherecão, joga em cima do caralho Então joga o tcherecão, joga em cima do caralho Tá preparada pro combate, tá preparada pro combate Joga a burda nos chão e bate, e bate, e bate, e bate, e bate, e bate Joga a burda no chão e bate, e bate, e bate, e bate, e bate, e bate Joga a burda no chão e bate